Vamos quebrar, vamos quebrar tudo Porrada, porrada Vamos quebrar, vamos quebrar tudo Porrada, porrada Porrada, porrada Vamos quebrar, vamos quebrar tudo Porrada, porrada Vamos quebrar, vamos quebrar tudo Porrada, porrada Vamos quebrar, vamos quebrar tudo Porrada, porrada Porrada, porrada Vamos quebrar, vamos quebrar Porrada, porrada Porrada, porrada Vai, chega de porrada Muito bom dia a todos população Já tô começando Hoje eu tô com vontade Hoje eu tô com vontade de fazer live E aí, e aí FRT Porsche Acordei agora Tomei café A primeira coisa que eu fiz foi abrir live Não teve aula Não quero saber Obrigado Desgraça E nos outros dias também Nega da porra Sunshine Carol Bom dia Kevin Bom dia 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 Obrigado Bom dia Bom dia E aí E aí Diego Já tá todo mundo aqui reunido Então eu vou dar logo um Um comunicado Comunicado Deixa eu ler aqui o que que o Lucena disse Vai, aparece o bit aí do Lucena logo Eu não tenho tempo, né? Não tenho tempo pra perder não O meu tempo é muito precioso Aí o Pelé Olha o Pelé na cabeça da gostosa No corpo A cabeça do Pelé no corpo da gostosa Ficou muito Né? O Pelé Você é o Jô Soares? Não, eu sou a piranha Obrigado, desgraça Cadê o Lucena? Que que é o Lucena? Caralho, quanto texto Logo cedo, Lucena Dormi vendo o último episódio Da casa do caralho E acordei vendo Foda-se o caminhoneiro com o José A pior live da história Teu cu, Lucena Que foi a pior live Teu rabo Aquela live foi muito boa Aquela do peido e do pino Foi muito boa Você que não sabe apreciar Aí, você tava aí Em vez de dormir Tá aí vendo a maratona de live gravada Tá fazendo certo Tá fazendo certo Boa Obrigado pela audiência Era exatamente isso que eu precisava pro meu dia Rico disse Saudades do Josi Dark Saiba te disse Bom dia Iomé Iomé Começou agora e já tá sem tempo Pois é, isso é o comunicado Eu vou dar o comunicado aqui Antes de começar a fazer o Tiringa no Mortal Kombat Que é assim ó É... Eu estou no final do semestre da faculdade Tô cheio de coisa pra fazer Né? Devia ter acordado mais cedo Mas não, eu acordei agora E aí é o seguinte Então... Hoje vai ter essa live De tarde não vai ter Amanhã vai ter a live do Debatedores Sobre o fim do NoFap Tá? Só uma live amanhã E na sexta também Só uma live Que é o último sorteio Nunca ganha do mês É bom também fazer uma live só por dia Maressol Pra vocês não enjoarem da TV Maressol Este Gutem enviou um real Para os cofres do Doutor Telas Coavara Ah é Marisol Se eu coloco uma laranja descascada E uma chupada numa bandeja E erguer um lado da bandeja A chupada rola ou soa descascada? Gutem, você não sabe nem escrever Gutem Você em vez de estar procurando anedotas Do século 19 Você devia ir procurar uma aula de português Gutem Que ninguém entendeu porra nenhuma E ainda paga um real pra isso A hora na TV Maressol é muito cara Como é que você dá um real por isso daqui? Porra, perdi tempo Eu não tenho tempo a perder não Erika disse Meu chefe hoje foi na minha casa E eu tô no hospital Por que Erika? O que que aconteceu? Não, então eu vou tentar te entreter Tá bom? Isti Gutem, pois é Ban no Gutem Todo dia o Gutem com uma anedota nova Ele passa o dia todinho procurando Anedotas, hehehehe Anedotas, hehehehe Anedotas, hehehehe Anedotas pra pegar a TV Maressol Hehehehe Mã! Hehehehe É um sacana né? Como eu dizia Não tenho tempo a perder com o Gutem Júlio disse ADM gado Ué Agora eu não posso tratar bem as pessoas Que agora eu sou gado Vai pra porra Júlio Tá Hoje só vai ter essa live Amanhã Live do Debatedores sobre o NoFap Sexta Último sorteio nunca ganha do mês Bom Aí até sexta Tá? Porque eu tenho que entregar Uma caralhada de trabalho até sexta Então ok, vai dar certo Aí a partir de sábado eu estou mais livre Então vou ver o que que eu faço sábado Obrigado desgraça Porém Terça-feira eu estou de mudança A sede da TV Maressol vai se mudar de casa E aí meu amigo Vai ser só Bagunça Arrumação Vai ser uma desgraça aqui Então eu não sei quando é que vai ter live também Tá? Foda, foda Mas a gente se organiza Maressol em primeiro lugar A live que eu falei foi a que o Arrombardi Ih sumiu Lucena Não li ó Que o Arrombardi ficou dizendo Ó o leite Ah essa daí nem eu aguentei essa live aí Obrigado desgraça Pra que fazer faculdade se o mundo vai acabar? Mas tá demorando pra acabar Aí como é que eu vou saber? Tem que acabar Aí Se eu for preso Eu não vou ter nem direito a uma cela especial Se eu for preso antes do mundo acabar Não dá pra contar com a sorte não assim não Jesus disse que ia voltar Até agora não veio Aí eu vou ter que esperar Não Não dá não Pronto Vamos lá então fazer o Tiringa Já dei as informações já Pra vocês não ficarem cobrando aí Tirar o chat Não quero mais ver vocês não Vai 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 E o mé Eu também acordei tarde Tendo uma caralhada de coisa pra fazer Tô vendo TV Marechol em vez de ir fazer relatório Aproveita então Aproveita enquanto é tempo Depois a gente vai fazer tudo Ah ah Nossas atividades Vamos fazer o Tiringa Ai caralho Toda vez que eu tomo café Meu estômago fica ruim Mas eu gosto tanto de café Gênero Masculino né Tiringa Olha Tiringa é machão Mas que belo Tiringa Eu ainda nem comecei desgraça Erika tenho dois cursos Pra garantir a prisão Boa Vai ter uma cela com o primeiro andar Se você fizer dois cursos Parem de fazer live Tenho que estudar A GBU disse Ah eu também tenho que estudar A GBU Imagina vocês aí Eu que estou fazendo a live Reaper Eu estou no intervalo da aula Perdendo meu tempo contigo Ah meu querido Vamos perder tempo juntos Vamos ver isso aqui O que que é Olha Tiringa idoso Ah Dá pra colocar Velho E gente normal É melhor colocar gente normal Nega da porra Diz Eu estou Sem aula Por dois dias Aí Veja só Que vagabundo Baixinha Médio Melhor médio Tiringa não é alto nem baixo Não Aqui Vai Inveja Nega da porra Diz Um pouco Nega Mas depois que A partir da semana que vem Quando eu colocar a internet Na minha casa nova E quando eu estiver de férias Aí meu amigo Vai ser só chafurdação Celular da Erika Vai carregar Vai descarregar aliás Desliga Você está aí no hospital Ô Erika Desliga o aparelho do idoso Que está do lado aí E carrega um pouquinho tá É bom que economiza A gente está numa crise hídrica Daniel Daniel disse Eu estou em reunião do trabalho E vendo essas desgraças Caralho Reunião é foda hein Reunião é perigoso Vai poder falar depois das sete Idoso nem quer viver Olha aí o GBU Pronto aqui já foi Vamos ver o próximo O rosto Já está com o rosto parecido Com o do Tiringa Cheio de ruga Puta aqui tem que gastar Caralho Eu não tenho dinheiro não Projeta a live na reunião O Gustavo disse Essa é a cara do Tiringa Toda enrugada Parecendo o Bambam GBU disse Aqui tem que pagar Eu não tenho tempo A perder nem dinheiro Vai ter que ser de graça Não vou nem olhar os que Ih caralho Mas eu vou fazer o Tiringa Não é o Nick Lauda Baixa save O Heavy disse Não o Heavy Não vou Não vou procurar ainda não Save não Caralho ó Que lindo Só o Small Hill da piada do Nick Lauda Ah essa daqui já está a cara do Tiringa já Cadê aquela que estava de graça? Esse aqui Ah não Essa não dá certo não Tiringa com essa Tiringa com olhos assim Vou colocar isso Vai Vamos ver como é que vai ficar Cor dos olhos Ítalo Ítalo dá o paz Mais um dia acompanhando as desgraças do mundo Na pior TV do Brasil Ah você está assistindo a Globo por acaso? Não estou vendo o Globo não Comprar o do velho Comprar o do velho Você tem dinheiro sim animal Eu tenho quanto? Me diga Qual o valor? Ah eu tenho 10 mil Está ali ó 10.700 Mas eu vou economizar Eu vou economizar Lucena Lucena disse que riu Quantas unidades de risa? Cor dos olhos Cabelo Aí vamos ver qual é o cabelo baratinho Caralho Aí calvo ó Calvo com trancinha Ué O nome desse cabelo é Metro? Por que? Comprar o do velho Qual do velho caralho? A skin do velho? Aquela do Do feiticeiro? Tem certeza? Vocês que mandam vai Quando tiver a maioria aí Eu vejo Metro sexual Cadê a resposta da maioria? O Iomé disse não Então tá bom Tem um rosto old Vamos ver então Ah vocês pedem Vocês mandam Size já foi Rosto Face Não, aquele que eu disse que era o dele né Ah esse aqui Esse aqui dava pra ser Se não tivesse com os olhos vermelhos assim Porque é o Tiringa puto né? Home hot arromba pra uma porra Esse aqui Esse old É, tá baratinho É esse aqui né? É ou não é auditório? É Só a cara do velho Então beleza Bom dia DJ O que fazemos today no Armageddon? O Maurício tá perguntando Estamos fazendo Tiringa Mil conto vai Mil meu com mil seu Vamos ver os cabelos de Tiringa Não Caralho Tiringa punk Caralho Tiringa punk Aqui não Esse aqui não Será que vai ter? Olha Até que parece um pouco né? Não Nem tanto né? O chapéu cobre Aqui quando ele pintia pra trás ó Fica assim Tem que colocar o chapéu Calma desgraça Uma coisa de cada vez Olha Street Fighter Olha o Mortal Kombat Pensa nos concorrentes E acabou Ainda tem mais ó Nossa velho Goku Obrigado desgraça O que o GBU disse? Meu gato que atende por cornetinha sumiu Se você vê-lo Por favor entre em contato Mas como é que eu vou entrar em contato com o gato? O gato nem fala E se ele me arranhar? Não eu tenho medo Eu tenho medo de gato Eu não gosto de gato não Gato Pra mim sempre Foi uma coisa que me fez mal Na minha vida Ontem Olha Isso aí foi um trauma de infância com gato Que eu sempre tive Mas ontem mesmo A minha avó ainda tem gato ainda Aí ontem O gato dela ficou doido E atacou meus pés Não O gato é o pior animal que tem Eu tenho medo Se eu encontrar Infelizmente eu não vou Eu vou dizer Sai Vou dizer pra ele assim Sai daqui Não vou te entregar não Foda-se O gato é o pior bicho Olha O cabelo do Puta que pariu Do Bruce Lee Por que que ele tá cada vez se afastando aqui? Eu não tô conseguindo vê-lo Free camera Ah Tem um zoom Aí Olha o Akuma Ed Puta merda Tal combate Ele engloba Toda a concorrência Vai ter especial de fim de ano com todo o elenco da TV Maressol Puta eu não sei nem o que que eu vou almoçar hoje Ô Ítalo Você já tá querendo saber o que que vai ter em dezembro Mas eu adianto o que vai ter ó Vai ser assim Novembro Dia 28 de novembro Dia 28 de novembro Vai ser Aniversário de Um ano das lives Um ano do canal da Twitch Puta passa rápido né Um ano da Twitch A gente vai relembrar todas as merdas Aí Em dezembro No final do ano Sempre tem o Metrospectiva Lá no YouTube Com A reunião de todas as notícias que aconteceram no ano Já existe aí Já tem uns três Metrospectivas dos anos anteriores É lá no YouTube Pode procurar Quem não conhece TV Maressol Metrospectiva É Vai ter um final do anozinho né Aqui como teve em dezembro passado Teve Teve o Ceião da Tarde Quem lembra do Ceião da Tarde? Que a gente fez a ceia aqui com todo mundo Lembra? Com o elenco Vai ter, vai ter E em janeiro No dia 29 de janeiro Vai ser O aniversário de cinco anos da TV Maressol Puta que pariu São muitos anos Cinco anos já Da TV Maressol Por inteiro Em tempo de Twitter De YouTube De Twitch Tudo junto Cinco anos da TV Maressol Então vai ser três meses de festa aí Aguardem E em trezembro Gustavo Trezembro vai ser o episódio de Vaches E o podcast do DJ Vanderlei Quando que vai ter o DJ Vanderlei? Mr. Pepeca tá perguntando Vai, vai ser em trezembro Moisés diz Meu filho tem cinco anos Eu coloco ele pra ouvir a TV Maressol Desde a barriga da minha mulher Veja aí, tá vendo? Ah, então ele já fez amizade com O primeiro personagem do seu filho Foi o bebê verde Então, se ele assistia na barriga da sua mulher Ele já gostava do bebê verde Que cabelo lindo Eu ainda não achei o cabelo do Tiringa É, acabou os cabelos Puta merda E agora? Qual que vocês acham aí Que é o mais parecido com o cabelo do Tiringa? Esse aqui mesmo? Normal? Só que preto? Caralho, mil conto nesse cabelinho básico Foi o mais careca Mas o Tiringa não é careca não Ele tem bastante cabelo em cima Esse aí tá bom Tá Saudades do bala nas caniças, a Lucena diz Cabelo do He-Man Acabou não, burro Tem mais sete aba Tem aba? Aonde? Cadê a desgraça? Tem nada não Deixa de ser burro Aquele de 500 Cabelo de Wolverine Bota aquele penteado pra trás Esse aqui, vocês acham que esse aqui tá parecido? O chapéu vai cobrir, né? Lembra que eu tô na aba 2 E como é que vai pra aba 1? Como é que vai pra 1? Bota qualquer cabelo e depois bota o chapéu É, vocês são burros Então vai ser esse aqui Olha, tá mais parecido com o Pelé Bom dia Nescau Lá vem o carro da granja Puta, eu nunca vi esse carro aqui, é novo Calma aí Vamos ver o que que é isso Chapéus 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 Sapatos Roupas usadas Quem tem? Deixa eu ver, boto o chapéu Calma, vou botar o chapéu Ricardo Milos Vai Esse não Esse não é não Esse aqui é chapéu de agiota Dos anos de 1920 Boné Aí Parece que já encontramos, hein? Mas vamos ver se tem algum melhor Vamos ver se tem algum Olha, esse aqui parece mais, né? Fedora É o chapéu do Jacquin Bom, já encontramos Mas vamos ver se tem algum melhor ainda Vamos ver Esse aqui é o do Winderson Quando a gente for fazer o Winderson Lembra de colocar esse Cabal Puta merda Puta merda Kung Lao Não Olha aí Putz Power Ranger Não Cartola não Que porra é essa? Um abajur Bom, então vai ser aquele mesmo Vai ser o Fedora Aí Caralho 1500 conto Eu vou a falência desse jeito É esse, população? Não dá pra mudar a cor, né? Ahhhh Não tem o chapéu preto do Tiringa Não tem Ah, dá sim Dá pra mudar a cor É mesmo, lembrei Tá aqui, ó Porra Porra, maravilhoso É o encardido É bem encardido Não é nem preto Nem cinza É encardido Aqui, ó Pronto Aí, essa parte aqui é preta Pronto, aí Ele tá com os olhos azuis, né? Pronto Próximo Corpo Será que vai ter A camisa do Tiringa Aquela Toda rasgada Goku Sub-zero Aí, achamos Parece que tacaram um pó branco na cara dele Por quê? Aonde que você tá vendo isso, meu querido? Oh my god Easy Tiringa Sim, Marcos PR City Yeah, my friend Vamos ver se tem algo Olha, essa daqui, né? Ele dobra a manga Pra fazer parecer que ele trabalha Quando a pessoa dobra as mangas É porque ela quer que os outros pensem que ela trabalha Vamos ver se tem mais algum Não vai ter nenhum mais parecido que aquele Mas vamos ver Olha! Esse aqui foi naquele vídeo da CPI das Goiaba Quem assistiu? Eu assisto Tiringa 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 é bom demais Eu assisto o canal do Tiringa e do Moção São as únicas coisas que eu assisto no YouTube De canal De... De gente mesmo De pessoas São só os dois que eu assisto Moção é bom, né? Quem assiste o Moção aí? Vou fazer igual o... O Maurício Matar Quem assistiu a Dona Xepa? Brothers assinou o Marisol Premium Obrigado, meu querido Brother Z Assinou o Marisol Premium Tamo junto Ah, hoje eu tô sem a minha mesa de som Mas eu faço aqui, ó Marisol Obrigado, brother Olha, o povo assiste, ó Eu, eu, eu E tem canal que não é de pessoa? Tem, Handel É canal de... É... Canal que fala de televisão O que mais? Canal... Que não tem gente aparecendo É só narrado Só locução Tipo o meu aqui O meu não é canal de gente, não Moção ou Trote dos Santos? Moção, sem dúvida, Gustavo Mas os vídeos do canal do Moção Agora é ele, presencial Não é mais só locução, não É o Moção fazendo... Fazendo matéria Aí ele reúne um bando de... Doente Um bando de véio bruto Aí ele faz as... As... As pegadinhas, ó Teve uma que ele botou o anão pelado Pra... Passar o pau na cara do... Do véio Revelou sua linda face Pois é Santos é sem graça Não, nega da porra O Santos é engraçado sim O que que é isso? Você tá... O que que você tá falando? O Santos é engraçado Respeitar Quem é sem graça? É o Zezinho Gasolina Esse daí, meu amigo Não tem quem aguente Zezinho Gasolina Se você estiver assistindo a gente Um abraço Olha, essa aqui é a camisa Do Tiringa A mais encardida, viu? Tem cor de encardimento No Mortal Kombat E a gente vai colocar Esse é parente do ratinho Deve ser, viu? É... Minha mãe odeia o Zezinho Gasolina Boa! Vou fazer o grupo Odiadores do Zezinho Gasolina Oficial Aí a gente se reúne Faz o décimo quarto encontro Os odiadores do Zezinho Gasolina Tá bom? Vai eu, vai a mãe do... Do Moisés Vou reunir todo mundo Deixa eu ser a DM Ó, nega da porra Vai me ajudar Com o grupo Odiadores do Zezinho Gasolina Compareçam DJ Vanderlei Gosta de assistir Flow Podcast Não, eu... Eu... Prefiro Eu prefiro Eu ia falar aqui Mas eu não vou Derrubar a minha live, né? Que eu gosto muito Do meu canal Mas, ô Você me respeita, ô Matheus Souza Eu não assisto Esse tipo de coisa, não Viu? Por favor, respeitar Pra falar a verdade Eu nunca assisti Nenhum episódio De flow Nem pôde pá Nem pôde cagar Nem pôde parar Nada Nunca assisti Nem corte Nem esquartejamento Nem merda Nenhuma desses canais É... O único que eu assisto Assim, quando tem um convidado bom É o do Carioca e do Bola Mas o Carioca não deixa ninguém falar, porra Tomara que ele tenha visto aí um monte de comentário do povo dizendo Deixa o povo falar Tomara que ele tenha visto e tenha melhorado agora Nos dessa semana Um episódio inteiro Eu acho que ninguém assistiu Mas achando isso Não tem quem aguente, né? Não tem quem aguente, não Quando que sai o canal de cortes da Maressol? Já tem Chama Esquartejamentos Maressol Procurem lá no Youtube Não tem divulgação Não tem merda nenhuma Não sei nem porque que eu abri esse canal Mas tá lá É o oficial Sou eu que cuido E já abandonei Chama Esquartejamentos Maressol Eu não sei nem se vocês vão conseguir achar Porque esse nome Não é nada comercial, né? Eu procurei Não achei Eu procurei Eu que criei Não consegui encontrar Mas vê lá Esquartejamentos Maressol Tem alguns vídeos Alguns Depois eu vou postar mais E as lives completas É... É no Maressol Play, tá? Maressol Play Nossa, tinha visto ontem esse canal É meu esse canal É oficial Achei Já me inscrevi Obrigado Moisés Ó O Tiringa tá cansado aqui Aí Esquartejamentos Maressol É com os títulos mais atemorizantes, né? Por exemplo Quando a mãe do Lucena Participou aqui Ó O Roberto Marinho Traficante Botou o link no chat Quando a mãe do Lucena Fez uma participação aqui No... Na live Aí Teve uma parte boa, né? Teve a parte que ela Que eu falei Ah, o slogan é desgraça em primeiro lugar Aí ela falou Aí ela falou O quê? Aí eu peguei esse trecho Postei lá nos cortejamentos Com o título assim Idosa Fica espantada Idosa Alguma coisa assim Idosa Tudo em maiúsculo Pra chamar a atenção, né? Aí o Lucena foi e mandou Olha mãe Te chamaram de idosa aqui E a véia ficou brava Porra Nunca mais ela vai participar agora Ficou brava Porque chamou de idosa É... Idosa dona de casa comparece à emissora e se sente confusa Esse é o título Até a logo do canal está esquartejado Lógico Pra fazer jus ao nome Mas se inscrevam no MarioSoulPlay que esse é bom Esse é o que está todas as lives completas É esse que eu cuido mais O outro não O outro só quando eu lembrar Tiringa com rabo Veja só Esse Tiringa ainda está muito forte, né? Ainda está muito bombado Ah, isso aqui não precisa Vamos ver luvas Luvas e Tiringa não tem Então também não precisa Tiringa rabudo Calças, vamos ver as calças de Tiringa Ué, não, essa não Nem essa Ele usa aquele shortinho jeans, né? Que era uma calça antiga que ele recortou Será que tem shortinho jeans? Olha, essa também combina com ele Ele geralmente usa Uma calça comprida também Mas vamos buscar o shortinho dele Olha, essa aqui está parecida, né? Com as que ele usa E é de graça essa calça O que vocês preferem? Vocês acham melhor essa daqui? Ou A bermudinha O shortinho Vamos ver se... Esse aqui! Esse? É esse! Pronto! Qual que vocês querem? Aquele lá comprida Ou o shortinho? Clássico Jeans Esse Beleza Perfeito Show Bota o shortinho Pronto 500 conto Estamos fazendo as compras aqui Cinto Cinto Ele usa cinto Ah, ele usa cinto Vamos ver se tem o cinto dele De cowboy Cinto de vaquejada Não, esse não Nem esse Ó Esse até que... Não Simples demais Esse da fivela grossa Vocês acham Que merece colocar um cinto ou não? Obrigado desgraça Jogo nunca luta Eu disse que o jogo é pra fazer o Tiringa Não disse que é pra lutar Oh Kevin Vocês acham melhor com cinto ou sem cinto? O povo tá dizendo sim Bota, bota Mas custa mil Mil conto Eu vou deixar o cinto pra depois Porque... Se eu precisar de bastante dinheiro Eu ainda vou ter um pouquinho, né? Ó, vamo ver a... Vamo ver se tem a precarta de vovô Caralho, o Tiringa com perna de bode Será que tem a precarta de vovô? Ó, essa aqui até que parece Se mudar de cor É, essa daqui ele não usa meia não Ele é bruto demais pra usar meia Ó, essa daqui É esse Achamos a precarta de vovô 500 conto a precarta Pronto, encontramos Caralho, tá a cara dele Tem que emagrecer um pouquinho Tem mais alguma coisa pra ver na cabeça dele? Barba... Ah, o bigodinho, lógico Tá faltando o bigode Puta, esse aqui não Esse é o Whindersson Obrigado desgraça Lucena Lucena Tô chorando de rir com a treta no Gartigan Entre o Maressol e Ju Tá lá nos quartejamentos Maressol Aqui é o Whindersson, né? Será que vai ter o bigodinho? Não acredito que não vai ter Achamos? Esse tá grande demais Ó, achamos! O bigode do Tiringa Tá parecendo o José Sarney Vamos ver se tem menor Não tem menor Então vai ser esse Leo Lins, novo corno do momento Kevin tá perguntando Eu não tô sabendo do atual mercado de cornos, não Eu preciso Me atualizar mais, viu? Mas ao que parece é, né? Não sei, a mulher dele tá na fazenda Preciso me atualizar sobre o mercado Eu tô muito desatualizado Aqui ele pinta o bigode, não tem nada branquinho, não Aqui é o quê? Bom dia, Fernando! Bom dia! Ah! Esse aqui é quando o Tiringa vai atrás do Paulinho Gogó Tiringa é cu de gambá Olha, Tiringa Anjo Caralho, isso aqui é do Akuma, né? Ah! A peixeira do Tiringa Não, tem uma menor, não? Essa daqui Tá muito pequena, eu achei Deixa eu ver quanto custa Mil É, melhor não gastar, não Melhor não gastar agora, não Pera aí Depois eu vou ver se sobrar Eu pego Braço Tem alguma coisa nos braços dele? Putz! Aqui é ombro, né? Tem nada no ombro, não Foda-se Pernas O que que tem nas pernas do Tiringa? Porra nenhuma Não, não invente não Ah! Aqui é pra modificar o rosto Nariz O que que mudou no nariz? Foda-se, coloquei no máximo Tá mudando merda nenhuma aqui, não Tchau! Pera! Tchau! Canteleza! Ué! Que porra é essa que não tá mudando? Deixa menos quadrado! Tá mudando merda nenhuma Ah, os olhos mudaram aqui Ainda dá pra colocar Eu vou ver quanto custa aqui Se ainda dá pra... Ó, vamos gastar Nas armas, né Básica Arma básica Não, o machado Ou a faca de vovô Editor mais brocha de todos os tempos Pois é, né Parece que tem outro tipo aqui Deixa eu ver Vamos ver os ataques Ah, não, o ataque é pra... Faz ele ficar bem magro Calma, eu vou... Daqui a pouco a gente vai no shape dele Ah, dá pra mudar aqui, ó Aqui é a espada, não Caralho, a faca de vovô Enorme Ah, eu sabia Xereca Furiosa Toda vez que eu vejo Uma teta no chat É o Xereca Furiosa Deixa ele Não bane não O Xereca é assim mesmo, tá O Xereca se comunica assim Tudo bem, Xerequinha? Como vai? Ah, só tem essas, né Só tem espada Então eu vou colocar a espada de vovô Assim, é melhor assim Na traição Os seios de Silvio Santos Bom dia, Zé Bazuca Como vai, o senhor? Tudo bem? Puta, isso aqui parece com ele, ó Não sei porquê Mas tá parecido com esse movimento Que ele tá fazendo aqui Ah, aqui não precisa não Foda-se Ih, caralho Ah, não Não Ai, que susto Xereca Furiosa assinou Marisol Premium Salve Marisol Quando é que vai ter app de Vaxes? Episódio de Vaxes Vai ter na puta que pariu Xereca Furiosa Vai Tá desgraça Vai, pô de alvo Que tipo carregam Vai tomar na miséria Pus inferno, rapaz Ô Xereca Você não tava aqui não Quando eu dei a notícia? Eu tô editando O episódio do Vaxes Xerequinha No dia que eu comecei a editar Eu dei a notícia aqui Fiz até o plantão Aí eu falei Ô Comuniquem a Xereca Furiosa aí O povo quase teve um infarto Desculpa a população Imagina Começar a live tudo de novo Eu vou salvar aqui É só apertar F1 É, o que o Xereca vai perguntar Quando, depois que o Vaxes for lançado O que que ele vai perguntar O que, Xereca? Puta, aqui Eu não tô sabendo aqui Como é que faz pra mudar Pra mudar o shape dele Deixar magrão Eu acho que não fica não Não fica magro não Fica baixinho só Ó Médio Small Smallest Só dá pra deixar baixinho Vocês preferem assim? Ou médio? Um clipe por esquartejamento Maré do Sol O susto Apresentador Quase perde o Tiringa E tem um mini ataque O povo tá dizendo Baixinho, baixinho, médio Se decidam Tem bastantes baixinhos Então eu vou escolher o baixinho Tenta apertar R1 E L1 pra ver se troca Não, não vai Vai sair da parte de corpo Se eu apertar Ó Ó Aí muda pra cabeça Aqui as roupas É, não emagrece não Esse extra Tem voz Puta, dava pra Olha, imagina se eu tivesse a voz do Tiringa Puta Vai te arrombar Ó, esse aqui eu gostei Vai te arrombar Ó Vai te arrombar Pro Zifero Tomou no papeiro Gostei daquele Vai te arrombar Esse aqui, pronto Todas as vozes são iguais Imagina o Tiringa fazendo isso Muito foda Tiringa lutando Vai ser esse aqui Biografia do Tiringa Ah, o nome dele Ah, dava pra mudar o nome da arma Eu vou mudar daqui a pouco Como é que apaga Pronto E o cinto É mesmo O cinto e E a espada Eu coloco também a espada Na cintura Slogan Tem que comprar os golpes Ah, é verdade Ah, é verdade Os golpes especiais do Tiringa Biografia do Tiringa Ah, que biografia? Ah, Tiringa nasceu em Serra Talhada Só isso já é uma desgraça Vai, vamos comprar Vamos comprar os movimentos especiais Então Ah, é de graça É de graça Vamos ver Ih, não é de graça porra nenhuma não Olha Vocês escolhem Qual Qual daqui é o melhor Opa, esse aqui é de graça Olha aí Qual desses é o melhor Míssel Caralho Pega o mais barato Boa do Small Assim que eu gosto É tudo bunda A Handel diz Essa é boa, hein Mas custa dois mil conto Não, não vou querer não Caralho Fratura Fratura na rótula O povo tá pedindo um míssil Olha, a mão de vovô Essa é boa A mão de vovô Da Pantarma Acabou E aí, vocês vão querer qual? Míssel O povo pediu bastante míssil Fratura O míssil mesmo Então vamos Vamos ver quanto custa Mil conto Então vai Vai Melhor um míssil Do que um cinto Vamos ver esse outro aqui Olha A bicicleta do Liu Kang Putz Correndo Vou Barrigada Olha Isso aqui é legal Putz Que pariu Eu gostei dessa Essa é melhor que a barrigada Essa é melhor que a barrigada Essa é melhor que a barrigada Oh, essa porrada aí Essa daí Ela entorta até os fatos do Kaba Coloca o Get Over Here Será que é nesse aqui já? Não, eu acho que é no outro Nesse não Esse aqui é mais de movimento Então vai ser aquele Que entorta até o fato do Kaba Quantos elementos o Tiringa domina? Gustavo tá perguntando Mais mil contos jogados fora Vamos ver esse aqui Ó Get Over Here Vai ser esse então Ó a faca na cintura dele Perfeito Nem vou olhar o resto Pior que o resto também é bom Olha Putz 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 3 mil contos O mito Tiringa vomitando Grava aí essa parte Clipa Edita E fala aí Ó Tiringa Vi você vomitando 3 mil contos Queria muito Colocar esse Mas eu não tenho Dinheiro Bom Quem sabe né Eu vou ver o resto aqui Se sobrar Eu pego o vomito O que que vocês acham? Aqui eu vou pegar um de graça Pra economizar Vai Vai ser esse aqui Essa bunda aqui mesmo Esse aqui eu nem vou colocar Porque é um É um golpe muito difícil de fazer Bom Então eu vou fazer assim Eu vou pegar esse daqui Que é 500 contos Baratinho Ó Um que ele ataca no murro mesmo Que é 500 contos Vai sobrar 3 mil e 200 Aí eu pego os 3 mil E compro o vomito Comprei Vomito comprado Sobrou 200 Só sobrou 200 Tá vendo? Eu falei pra economizar Vocês queriam cinto Agora não tem porra de cinto nenhum Deixa eu salvar né Porque vai que dá ruim Esse barulho aqui Pronto Tá comprado Deixa eu ver se salvou Especial Moves Pronto Tá salvo Pronto Eu acho que tá tudo ok né Falta o que? O que que falta agora? Eu não tenho mais dinheiro pra nada Cinto muito É Só tenho cinto muito Sobrou 200 Quanto custa o cinto? Puta merda Mil conto um cinto Vai pra porra É Já tá bom Falta mais alguma coisa? Falta só você lutar Então vamos né Já que vocês querem tanto Vamos lutar Sim Tem código de dinheiro? Deve ter O jogo não aceita a tua malaca? Não E vamos lutar Tiringa Ah esqueci de colocar o nome da arma dele Que é o facão de vovô Eu vou voltar lá Foda-se Vou voltar Rapidinho Pesquisa aí Eu não Preguiça É bom a gente fazer as coisas com Vocês são muito mal acostumados Com Coisa fácil O dinheiro se ganha lutando Aqui ó My Blade Não E só coube vovô Vove Peixeira Peixeira Ele não fala Peixeira Ele não fala peixeira Não fala peixeira não Mas tá bom Vamos colocar peixeira Pra ficar Pra caber né Pra caber Peixeira 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 vem do chinês Da dinastia Ming Pronto Facão de vovô Tá tudo certo Ok Deixa eu ver como é que tá a qualidade aqui pra não travar Pra não ficar Pra não ficar um FPS Vamos ver aqui rapidinho Bom Vou colocar o nativo do PS2 Pra não ficar muito ruim também né Ótimo Vamos lá pra porrada Excelente Era bom que ele falasse Tiringa Olha ele Puta Tiringa vai lutar Vou abrir a posta então Vou abrir a posta Deixa só Iniciar aqui Pra dar uma pausa E eu abro a posta Pra vocês escolherem Em qual momento Pronto Pausa Dada Em qual momento Tiringa vai morrer Deixa eu abrir aqui a posta De 1 a 8 Pronto Tá iniciado É o seguinte Pra quem não sabe São 8 lutas né E eu quero saber em qual luta que eu vou perder Se você acha que é a primeira Coloca a exclamação Bet 1 Espaço Atumalaca A quantidade de Atumalaca Que você quer apostar E assim por diante De 1 a 8 Quem quiser saber o seu saldo É só colocar a exclamação Atumalaca Vamos lá Vamos lá Porrada Porrada População aposta Porrada Tiringa vai estrear Vamos quebrar tudo Não tá pegando meus comandos Lucena disse Será que o Bot Tá dormindo hein Smalm Quem é esse povo iludido que tá achando que o ADM vai até a última luta Bom a gente vai estrear com a Tiringa Vamos ver né Eu acho que deu ruim A Volcarona Eu acho que o Bot Descansou um pouquinho Tá ali ó Voltou Voltou ele Acordou Vamos quebrar tudo Ainda tem um tempinho Aproveitem O Brother Brother Z Faltou colocar a quantidade de Atumalaca Que você vai apostar Exclamação Bet Número da luta Espaço Valor Porrada E cadê Esse Bot Tá uma buceta Aí voltou Aproveitar pra gastar Atumalaca hoje Samuel disse Quando vai ter Bala nas carniças Ah Xereca Já mudou de pergunta Foi Só porque agora eu dei uma resposta oficial Pro Vax Agora você já quer saber de outro programa Vocês nunca tão satisfeitos né Não sei Xereca Não sei Ó O Bot Tá dizendo que o Dedé João E o Pedro Só Tomo Já apostaram Quanto é o programa Mare Sol O Fernando tá perguntando Depende Agora de manhã É mais barato De noite O preço A inflação Atinge Arrotos Mare Sol Tomei café Meu querido Eu acho que o café Tá fazendo mal Pro meu estômago Que tristeza A pessoa A medida que vai Ficando mais velha Aparece as doenças De idosos né E olha que eu tenho 26 Ó Pronto Todo mundo apostou Então vamos lutar É o que importa Porrada Vai começar agora Tiringa vai lutar Olha ele Peixeira Lá vai Ai Tiringa já começou Qual o golpe do vomito? Vomita Tiringa Não Não deixa Ai Um chute na bunda Vai te arrombar Pros inferno Rapaz Vovô Cosir Cards Tiringa Toca Ruin Tiringa Vai, Tiringa, deixa de ser... Aê, caralho! Vai, Tiringa, arranca os fatos dela! Vai, te arrombar pros infernos! Fatalidade, macho! Que fatalidade! Tiringa bruto, hein? Quem apostou no 1 já tomou no rabão. O vomito de Tiringa que causou. Olha, o Tiringa tá no inferno, foi visitar a vovô. Tanto que ele falou, vá tomar nos infernos, que ele foi. Ai! Puta merda! Vai, Tiringa, reage! Não, não apela não, também não é pra apelar, né? Tá no easy? Não! Se abaixa, porra! Por que que ele não quer se abaixar? Chute no rabo! Chute no rabo! No teu rabo! Sua quenga miserável! Usa os mísseis? Eu não sei usar o mísseis! Vou verificar. Já que eu paguei nessa merda, né? Pra baixo, trás e quadrado. Não! Droga! Aí, ganhei 200 conto, ó. Já vamos juntar pra comprar o cinto, hein? Tô com 250, meu Deus! Só isso? Tiringa e jacaré do Eltyan. Solta o mísseis, Tiringa. Aê, caralho! Puta, essa tá difícil. Para! Ali, ó. Os ovos de dinossauro. O bicho mais perigoso que tem. Tiremos! Somos todos os dois. Por isso! Tire um negócio da frente. Ah, quem é? Rudeiro! Tiringa e sumarece o meu ovo! Sim! Vamos a abrir! Tirem que o ovo! Tirem que o ovo! Tenham que irava! Tirem que o seu ovo! Tiringa e o seu ovo! Tirem que o seu ouve! Não, não! Seringa não tem golpe, ó. Que merda! Ah! Que barulho é esse? Quem apostou no 3, parabéns. 24% da população foi no número 3. Tiringa traficante, o povo tá dizendo. Vamos mais uma vez, né? Vou aprender a lutar com o Tiringa. Vamos esperar ele aparecer, olha ele! Excelente! Vou abrir outra. Tava difícil o jacaré do Elty, ó. Iniciou mais uma aposta, hein? Começa! Vou perder em qual? De novo aqui? Com ela de novo? Fight! Mais uma vez, neste mesmo local, contra a mesma gostosa. A população segue apostando. Porrada! 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 VAMOS QUEBRAR TUDO! OS DOENTES E ENFERMOS DESTE BRASIL! QUANDO COMEÇA A LUTA DA MÃE DO ADEMIR CONTRA A BLEIA JUBART? BOM, A MINHA MÃE JÁ CONFIRMOU PRESENÇA, MAS A SUA NÃO FOI A BLEIA JUBART, ATÉ AGORA NÃO APARECEU, AQUELA VELA INCHADA! PEDRU SOTOMO, DISSE, VAI ATUALIZAR TEU PC PRO WINDOWS 11, ADEMIRO! O QUE ACONTECEU COM RONALD? MR. PEPECA TÁ PERGUNTANDO! RONALD TÁ COM LAMBIMIA, TIPO 4, A MAIS PERIGOSA QUE TEM! É A MALDIÇÃO DA MARISOL AGINDO? O RONALD PERGUNTOU. SERÁ QUE É? A ERICA TRABALHA NO HOSPITAL. AH, EU ACHEI QUE ELA TAVA DOENTE! E O RONALD? O RONALD TÁ MESMO, NÃO TRABALHA NO HOSPITAL NÃO! PORRADA! P która,!!!!! POUitet igual, como é que eu vou adivinhar né? Ela falou, tô no hospital. Pensei, ih tá doente! Ai se uma pessoa fala, eu tô na merda aí eu vou imaginar que ela trabalha com um desentupidora. Não vou Então Falando em hospital, meu primo tá lá Sem andar e sem falar, o Tony diz E como é que ele te avisou Que tá lá Heavy Metal Se é enfermeira, o Romart tá de olho, o Heavy diz Um abraço, meu querido Heavy Acabou de nascer Ah, Tony Que bom Seja muito mal vindo Seu primo aí Pronto, todo mundo apostou Apostou, então vamos iniciar, vai Agora a gente ganha Pegar no controle com cuidado pra ele não morrer Agora 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 o Tiringa Tá indo nessa Kenga miserável You Flawless victory Olha o Tiringa no perfeito Ih, caralho Solta o míssil, Tiringa Deixa eu ver os outros golpes dele Que eu comprei, paguei caro Pra não usar Ah, o giro Olha Legal, legal Oh, merda Estraguei Boa, Tiringa Flawless victory Duas vezes Olha só Tiringa maravilhosa Serve de porra nenhum, meu giro Lógico que serve Você não vê não Ganha, hein Tiringa é tão forte Que ele tem que quebrar a coluna Pra dar chance pro oponente O Astra Testigo Mendes Não Vomita Não Ih, caralho O jogo tá falecendo Um pouquinho Aos poucos Vai Solta o golpe Aê, caralho O golpe do Fedor Uma semana sem tomar banho Hum Ai Não Vai, Tiringa Bate, caralho Puta merda Fudeu, fudeu muito Agora Vai, vai, vai Apela Ai, meu controle Boa Usa o míssil Droga Filha da puta Para Para de travar Hum Concentração Quem tá ligando Finish rindo Peraí Daqui a pouco Eu atento Merda Desligou Sabe quem é? Aquele número de novo De Brasília Com certeza Atrás do Ivan Nilson É o Ivan Nilson Tenho certeza Atrás dele Tenho certeza Ativos S.A. Agora De novo Agora é revanche Jacaré do Elthian Cai em cima dos ovos Rapaz Como é que pode? O vovô tem uns ovos De calango desse O bicho mais perigoso Que tem O Adriano O Adriano O Adriano Eu recebi mensagem Mais um SMS Dizendo que encontraram O veículo dele Vai ser apreendido Foda-se Apela, apela Vai, vai, vai Apela, vai Só um pouquinho Vai, vai Seringa Puta que pariu Desgraça Eita porra Por essa eu não esperava Aqui deve estar no Ultra Hard Sabia Porque é puta merda Que difícil Olha Meu Deus do céu Fudeu Deixa ele pegar Segunda vez Perdendo Com o mesmo cara Vai quebrar o controle De novo Já quebrei 36% da população Apostou no 3 Aí O povo tá O povo tá Aprendendo A apostar Tá vendo Que eu estou Sendo derrotado Num terceiro Tá vendo Agora dá certo Agora eu prometo Que dá certo Porra Eu só queria Chegar no Blaze Vomita no óculos dele Olha lá Já tem Todo mundo já foi No 3 O povo O povo é muito miserável Blaze Bailey Não O ex-vocalista Do Iron Maiden Não Não é ele não Caralho 82% Tá indo no 3 Agora vocês vão Tomar no Papeiro Vocês vão Tomar no Seus Papeiro O povo tá Tudo indo No 3 Beleza Pode continuar Indo no 3 Vocês aí Com as suas Especulações Na Bolseta De valores Vocês vão Tomar nos Seus Papeiro Tô avisando Segundo Tiringa Bem te vi Obrigado Small Deu sub De presente Pro El Soro Pro Tumei Na Shibiu Olha só Isso é uma coisa Muito que o Tiringa Falaria Tumei Na Shibiu E o Dedé João 16 Sejam muito Bem-vindos Meus Queridos Amo Todos Cadê O meu Soundpad Não Abri Hoje Caralho Smallest Chegou Ele atingiu O patamar De um Total De 139 Presentes No canal Que homem Maravilhoso Agora que o Tonzeira morreu Small Você assumiu A liderança Tonzeira faleceu Né Vocês já estão Sabendo Não estão Sabendo Chegou a notícia Que ele morreu Infelizmente Fiquei mal triste O cara Contribuiu Tanto tempo Com o canal Aqui Aí a gente Brincava Ah ele morreu E morreu E morreu de verdade Não esperava isso Fiquei triste É porque ele era Ele era Como é que eu vou dizer Respeitando ele Ele era gordo Né Sobrepeso Vai Sobrepeso Pra respeitar Aí Não suportou Né Infelizmente Mas acontece Obrigado Tonzeira Por tudo que você Contribuiu com a gente Viu Muito obrigado Um aplauso Pro Tonzeira Que ele merece Onde quer que ele esteja No momento Muito aplauso Vai Aplaudam aí No chat Sério Claro Porra Você acha que eu ia brincar Ele foi um dos que Mais contribuíram Aqui Ai Não Isso não Ela entrou sem querer Vai Aplauso Pro Tonzeira Essa live É pra você Meu querido Tonzeira É sério É sério É foda Quando a TV Maré Só brinca Tanto com morte Aí quando fala sério Ninguém acredita Aplausos Parece uma Descarga Não faz Rir não Eu tô sombrio Tô sombrio Não faz Graça Não Porra Um segundo De silêncio Pro Tonzeira Vai Pronto Acabou Vamos Vamos voltar Não te convidaram Pro enterro Não Por que Você quer que eu enterre Em você Mr. Pepeca Não é celebrando a morte É aplausos De homenagem Seu merda Deixa de ser burro Mas é foda Tanto que o cara Contribuiu aqui Com a gente Gostava pra caralho A gente conversou Uma vez No discord Por voz Aí recebo Notícia Triste Esses aplausos Estão felizes Não tem outro Não tem Então vamos Lutar Em honra Ao nosso querido Tonzeira Vai Ah merda Meu controle Está falecendo Obrigado Disgraça Ripe Tonzeira Samuel Diz Ripe Ripe Descanse em paz Meu querido O controle Tá indo Querer Ver o Tonzeira Ô Dois mal Respeitar Respeitar Esse momento Vomita Vai Vai Escorrega No vomito Aí Essa espada Tá uma merda Eu não tô gostando Não Aí Caralho Cortou o fato Tiringa É cor de gambá Ai caralho Meu microfone Quase caiu da mesa Pronto Sem controle Sem microfone Agora fodeu Vai Escorrega No meu Vomito Aí Boa Boa Tiringa Vai caralho Aí Tiringa Boa Tiringa 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 Contra frejá Caralho Vocês foram longe Vamos tentar Vamos tentar dar um ultimate Tiringa Vai 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 Não Droga Fiz errado Ainda ganhei 200 conto Boa Daqui a pouco Dá pra comprar um cinto Agora Estamos indo para a terceira luta Será que a gente morre? De novo Esse lugar De novo Ah O cara do Tiringa Tá lutando Contra o inimigo dele Chuva Ah Quem encerra a taiada Não dá chuva Não Cadê o míssil Porra Caralho Boa Tiringa Boa Não 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 A pela Vai Tiringa Não Ah Victor Tosso Assinou O Mares O Premium Dois meses Nessa desgraça Arrombado Boa Meu querido Dois meses Em dia Com o carnê Do teu cu Da felicidade Tamo junto Obrigado Victor Tosso Não 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 Por favor Não Não morra Tiringa Não Ai Caceta Vai com a faca De vovô Ah Inferno Nunca mais Eu jogo Esse jogo Nunca mais Um jogo Miserável Caralho 56% Ah Cês tão ganhando A tomar laca Fácil demais Chega Pra mim Chega Por hoje Não tenho mais tempo Tenho afazeres Tem muitos afazeres A fazer Então minha querida população Hoje a tarde Não vai ter live Infelizmente Ah Queria tanto Fazer uma live Mas amanhã de manhã Eu acho que de manhã Não sei Ou se vai ser amanhã de tarde Eu acho que vai ser de manhã Debatedores amanhã A gente vai debater Sobre o fim do NoFap Tá E de sexta O último sorteio Nunca ganha do mês É só enquanto Eu consigo fazer Aqui minhas tarefas Vai pra obra Vou Vou pra obra Vou fazer gesso Cê quer testar o meu gesso Quer Direto da mangueira Quais serão os debatedores Você Lucena Você Quem tiver na cal Vai debater comigo Amanhã Debatedores Sobre o fim do NoFap Quero saber Quem vai vencer Esse NoFap Então minha querida Population Um abraço a todos Felicidades E até amanhã Tá perguntando Se a Dona Lucena Vai vir Hein Lucena Dona Lucimara Vai comparecer Sorteio tem que ser amanhã Não Vai ser sexta Não importa Se for amanhã Ou no dia primeiro Não O que importa É que vai ser o último Do mês Beleza Tchau Brasil Vou ficar ainda Um pouquinho no Discord No canal Subs e convidados Conversando merda Com quem quiser ouvir Quem quiser conversar também E até amanhã Um beijo Quem sabe Dá uma doida Na cabeça do ADM E ele abre uma live Hoje à tarde Porque é assim Às vezes eu sinto falta Sinto saudade de vocês Aí eu falo Foda-se os estudos Eu quero abrir live Então Quem sabe né Eu ainda vou colocar Uma esperança Na cabeça de vocês Um abraço E até a próxima Tchuu 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 Maré Sol Falou Porrada Porrada Vamos quebrar Vamos quebrar tudo